IR 2021, Ministério da Economia recomenda veto a ampliação no prazo de entrega para 31 de julho. Câmara aprovou o projeto que estende o prazo, hoje previsto para vencer em 31 de maio. Mudança, poderia impedir pagamento de importantes programas sociais, diz Ministério. O Ministério da Economia informou nesta quarta-feira 5 que pediu ao presidente Jair Bolsonaro o veto ao projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados, que estende, de 31 de maio para 31 de julho, o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e RPF, de 2021. Para entrar em vigor, o projeto de lei aprovado pela Câmara ainda precisa passar por sanção presidencial. Segundo o Ministério da Economia, o adiamento do prazo para o fim de julho, teria impacto na arrecadação da União, Estados e Municípios e poderia impedir pagamento de importantes programas sociais para o enfrentamento do efeito da pandemia. De acordo com a área econômica, a prorrogação por três meses do prazo para pagamento do imposto de renda apurado, e a manutenção do cronograma original de restituição, teria como, consequência um fluxo de caixa negativo, ou seja, a arrecadação seria menor que as restituições. Esta diferença negativa entre o gasto antecipado com o pagamento de restituições, cujo cronograma será mantido pela nova lei, e o adiamento da arrecadação do imposto de renda afetaria, por exemplo, programas emergenciais implantados pelo governo federal para preservar atividades empresariais e manter o emprego e a renda dos trabalhadores, e a programação de pagamento do auxílio emergencial de 2021, acrescentou. O Ministério da Economia argumentou, ainda, que, com a extensão do prazo para 31 de julho, estados e municípios teriam redução considerável nos recursos destinados aos fundos de participação, recursos de tributos federais repassados pela União que subsidiam, entre outros, gastos com saúde para o combate à pandemia.